A gente vai bater um papo agora com um artista de João Pessoa, chamado Pedro Índio Negro. Ele acaba de lançar o seu álbum Livrai-nos do Mal. Pedro, muito bom falar com você aqui hoje e eu queria começar perguntando, né? Como é que surgiu o processo de criação desse álbum, que é o seu primeiro álbum, não é isso? É verdade. Primeiro, obrigado pelo convite aí para fazer essa entrevista e falar um pouco do meu trabalho. Sim, é o meu primeiro álbum solo. Eu tenho outros álbuns gravados com outros projetos de música autoral. Mas esse é o primeiro projeto que eu lanço com a minha cara, né? Com o meu RG. A gente começou a gravar ele em 2020, pouco antes da pandemia estourar. A gente conseguiu gravar uma música, a gente não sabia o que estava por vir, né? Ninguém sabia. E aí, finalmente, a gente terminou de gravar ele no início desse ano. Isso demorou um tempo, mas eu acho que foi um tempo bom de maturar também as ideias e tal. E aí, quando a gente finalmente terminou, ainda faltavam uns processos de pós-produção. E aí, a gente só conseguiu lançar mesmo agora em novembro. E aí, nessa época, eu já estava em São Paulo para tentar fazer esse diálogo com a cena de lá também. Eu acho que é importante a gente levar um projeto que a gente acredita para o mundo. Certo. Fala um pouquinho das composições, porque você fala um pouco sobre ancestralidade, mas tem outros caminhos que você percorre ali nas letras, né? Conta um pouco das tuas composições. Eu acho que a coisa... Assim, eu tento escrever sobre o que eu vivo, né? Isso é uma coisa que é inevitável de todo artista, eu acho. Como eu sou uma pessoa que respeita muito os processos da natureza e aceita os processos de ganho e perda que a natureza tem com a gente e que não acredita no amor que não for pautado na liberdade e no respeito, eu acho que isso também faz parte do meu discurso nas letras do disco. Tem duas músicas do disco que não são minhas, são composições de outras pessoas, de colegas meus que eu admiro muito, Bruno Miranda e Guga Libera, só que são músicas que quando eu escutei da primeira vez eu já entendi que tinha feito mil discursos com pessoas que caminham na mesma direção que eu. Então, coloquei também no repertório desse disco, achei muito... me achei muito sortudo de conseguir reunir essas canções, todas elas são muito diferentes, mas elas têm uma mesma vibração a respeito de tudo isso que eu falei, de sustentabilidade, de liberdade, de amor e fraternidade também, e a natureza. A gente estar dentro da natureza e não achar que a natureza é uma ferramenta para nós. Musicalmente também o álbum apresenta características bem interessantes, porque você trabalha com a música brasileira, mas tem o funk americano, sim, tem um pouco de afrobeat também, tem alguns elementos da nossa música afro, da música afro-brasileira, né? Como é que você chegou nesse caminho? Então, né, na minha casa, todo mundo sempre escutou música o tempo inteiro, toda a minha família é família de músicos. Então, desde criança, aliás, desde dentro da barriga da minha mãe, eu sempre ouvi muito, muita coisa, Lenine, Chico César, Chico Sainz, Cáquia de França, Elba Ramalho, aí depois eu comecei a ouvir muito rock, por influência do meu irmão, né? Bandas de metal, Angra, Charles Brown Jr. Depois eu passei a ouvir música dos anos 70, Gilberto Gil, Muitos Nascimentos, Let's Epic, Flex Saba. Então, assim, eu acho que tudo isso eu tentei trazer. Eu não queria que o disco tivesse uma cara, eu queria que ele tivesse a minha cara, só que aí a minha cara, quando eu ter crescido com tudo isso, a minha cara, são muitas caras. Já se vê pelo meu nome, que é Pedro, é Índio e é negro, que é o meu nome de batismo, inclusive. E aí, eu acho que de alguma forma ia sair essa mistureba. Mas eu acho que é uma mistureba bastante coesa. O álbum já foi lançado, né? Onde é que as pessoas podem encontrar para ouvir? Onde é que ele está disponível? Cara, ele está disponível em todas as plataformas digitais. Quem tem iPhone pode ouvir no Apple Music, quem tem Android pode ouvir no Spotify, no Deezer, tem no YouTube também, tem todo o canto que você procurar, você vai achar. Não tem físico ainda, mas eu vou providenciar isso logo menos. Eu tenho Instagram, né, que é Pedro Índio Negro, só tem esse, só tem eu com esse nome no Instagram. E é por lá que eu dou as minhas atualizações sobre meus próximos passos profissionais. Massa demais. Pedro, muito obrigado, tá? Queria agradecer demais a tua entrevista com a gente aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo lançamento. A deputada desse. Muito obrigado. Valeu. Valeu, minha gente. Esse foi Pedro Índio Negro aqui no Diversidade lançando o seu primeiro álbum Livrai-nos do Mal.